Amanheceu o dia ensolarado, céu azul Peguei minhas coisas e parti pro sul Sem nem receio do que vai rolar E o vento vai soprar ao meu favor Eu fui na maleta o meu caderno e o violão Eu fui seguindo sem direção Segui meu coração Tanta gente pra conhecer e tanta coisa pra viver Você não deve se prender a seu passado É se cobrar muito se der algo errado Tanta gente pra conhecer e tanta coisa pra viver Fica e deixa esse seu medo de lado A vida é feita pra viver bem sossegado E eu vou viver a vida tranquilo Cantando paz e amor E eu vou viver a vida tranquilo Esperando o sol se for Saindo da cidade, oh que liberdade Eu pego as malas sem olhar pra trás Eu vou fugir pro mar Eu vou fugir pro mar Deixei pra trás tudo aquilo que fazia mal Vou desligar meu celular que hoje eu tô sem sinal Eu vou pro litoral Tanta gente pra conhecer e tanta coisa pra viver Você não deve se prender a seu passado É se cobrar muito se der algo errado Tanta gente pra conhecer e tanta coisa pra viver Tenta gente pra ver Lcolure-se Tenta gente pra conhecer e tanta coisa pra viver Esperando o sol se pôr Cantando paz e amor Esperando o sol se pôr Esperando o sol se pôr É para viver Esperando o sol se pôr Esperando o sol se pôr Esperando o sol se pôr